Olá, crianças! Olá, famílias! Tudo bem com vocês? Estou aqui hoje para contar uma história muito especial. Vamos lá? Era uma vez um homem. Esse homem havia escutado que existia uma árvore mágica. Uma árvore que nela morava um anjo. E esse anjo realizava todos os desejos. Então, ele se despediu de sua família e saiu em busca dessa árvore. Andou por vários e vários lugares, dias e dias. Até que chegou um dia e ele se cansou. Ele encontrou uma árvore. Resolveu descansar à sombra dessa árvore e pensou. Já estou tão cansado de procurar essa árvore e o tal anjo dos desejos. Acho que vou descansar. E ao descansar, ele se lembrou de sua família. E desejou que todos os membros de sua família estivessem ali com ele naquele momento. E de repente, num passe de mágica, a sua família estava ali com ele. Sua esposa e seus filhos. O homem, então, percebeu que ele havia, sim, encontrado a árvore dos desejos e o anjo que realizava esses desejos. E vocês? Já encontraram a árvore do desejo de vocês? Se vocês ainda não encontraram, a professora Gabriela vai vir nos ajudar a encontrar o anjo dos desejos. Vamos ver? Olá, crianças. Aqui é a ProGabi. E hoje nós vamos construir o nosso próprio anjinho mensageiro. Para isso, vocês vão precisar de um pedaço de papelão, linha ou barbante, tinta branca, caneta preta permanente, uma caixinha de fósforos vazia, pincel, cola branca e tesoura. Vamos lá? Vamos começar desenhando as partes do nosso anjinho. A cabeça e as asas. Se você quiser, pode usar algum copo ou outra forma redonda para ajudar. Não esqueça do pescoço. E depois, peça a ajuda de um adulto para recortar as partes que você criou. Depois de cortar tudo, cole cada parte em seu lugar. E assim que secar, você já pode pintar tudo com a sua tinta branca. Depois de decorar o seu anjinho e escrever dentro da caixa a palavra escolhida, faça um pequeno furo na sua cabeça e amarre um pedaço de fio de linha ou barbante. E agora você já pode levá-lo até a sua árvore de Natal. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? E aí, já ouviram a história que a Pro Ellen contou? Vocês gostaram? Eu adorei! Fiquei encantada com a história. E resolvi, junto com a história da Pro Ellen e com as dicas que a Pro Gabi deu, confeccionar o meu anjinho também. Olha só! Esse é o meu anjinho, que com as dicas da Gabi, eu confeccionei. E eu também encontrei a minha árvore dos desejos. Então, dentro do meu anjinho, eu escrevi uma palavra muito especial. Uma palavra que eu desejo para o ano de 2021. E vocês, também escreveram uma palavra especial? Espero que sim! Espero que vocês enviem fotos do anjinho de vocês, para que a gente possa ver como ficou e quais palavras vocês escolheram. Vocês querem ver minha palavra? A palavra que eu escolhi para pendurar na minha árvore dos desejos, junto com o anjinho, foi... Amor! Amor é o que eu desejo para o ano de 2021. Que todo mundo tenha muito amor no coração. Consigo mesmo e com o próximo. Gostaram? Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham muito amor para confeccionar o anjinho de vocês. E façam um pedido muito especial, que ele será atendido. Um beijo e até a próxima!